Salve rapaziada, seja todos bem-vindos ao canal do Omec Hoje eu vou estar disponibilizando aí, não é nem bem um mod, é um sistema de rádio Para vocês curtirem a reguizeira do Maranhão, sem direitos autorais, totalmente frita Como que vai funcionar? Vai introduzir as rádios, essa rádio, ela se chama Sunset FM Junto com as rádios dos mods do ETS ou do ATS, porque ambos tem o mesmo labstream Como que vai funcionar? É um arquivo que eu vou mandar em RAR, vai estar escrito lá Rádio FM em RAR Vocês vão extrair, vão copiar o arquivo SI que tem dentro e vão colar lá em meus documentos Eurotrups Simulator, vão abrir a pasta e vão colar lá dentro, Eurotrups Simulator 2 Abre a pasta e já cola ali dentro, vai pedir para substituir o live stream que vocês têm Substitui Funciona no ATS também, basta abrir lá a pasta dos meus documentos, American Trucker e colar lá dentro Substituir o que tem lá dentro Outra coisa, não pode atualizar as rádios, senão elas somem Vou mostrar como é que funciona e o que pode ou não mexer Vamos abrir as rádios aqui, eu coloquei junto com todas as rádios, você não precisa clicar, não pode clicar nesse botão aqui, atualizar pela internet O que acontece se tu clicar aqui? Ele vai retirar a rádio fora e vai colocar só as rádios registradas lá no Trucks MP, então daí tu perde a rádio A rádio vai estar aqui, eu coloquei ela em primeiro aqui na lista, a rádio Sunset FM Então agora vocês vão curtir a reggae do Maranhão aí, Brasil aí, 100% no jogo de vocês Toca direto, tá? Se você deixar tocando, vai ficar tocando ali em várias horas, tá? Daqui uns dias eu vou, é assim que funciona, é meio que um MP3, entendeu? Então tem ali umas 5 horas de música, então daqui uns dias eu vou lá e troco, de vez em quando eu vou estar trocando Vocês não vão precisar ficar mexendo em nada, tá? Eu quando fizer a atualização lá, automaticamente atualizo aqui, que é o mesmo nome da rádio Então vai atualizar as músicas, então não vai ser sempre as mesmas músicas De vez em quando eu vou estar uma vez por semana trocando essa grade de música, tá? Então vocês têm que esperar, às vezes, quando vocês ligam essas rádios, geralmente, algumas delas é como rádio, né? Toca direto, muda de música direto Mas a maioria que tem aqui nessa listagem, da própria Turquia MP, lá da própria SESC Tem umas aí que sempre é a mesma, sempre vai ser a mesma coisa Não tem como trocar a música, entendeu? Então é uma grade inteira de MP3 que vocês vão ouvir Não tem como você escolher a música que você quer Não pular, essas coisas, não tem como O que dá pra fazer é você colocar a música e ouvir E quando eu trocar, lá, vai trocando a grade Entendeu? É uma rádio Eu faço as músicas, eu coloco lá e vocês só escutam É, como eu falei, não tem segredo, tá em RAR Rádio FM em RAR, vai extrair, vai ter um live stream lá dentro O ponto é assim Vocês só vão copiar esse arquivo, tá? E vão arrastar ele e vão substituir lá dentro da pasta Meus documentos, eu e o Simulator 2, vai abrir e colar lá Vai pedir pra substituir o que tem lá É por isso que vocês não podem clicar nesse botão aqui, atualizar pela internet Quando tiver atualizado lá Porque se vocês clicar aqui, ele vai pôr a da SESC lá E vai retirar minha rádio de lá Não vão ter mais acesso a ela Então, faz uma vez só Lembrando que eu tô colocando todas as rádios da SESC junto Entendeu? É um arquivo bem pequenininho Super, que é só a escrita, né? Dos canais ali, né? Os live streams dos canais, né? Então eu deixei todas elas aqui Então vocês não vão precisar atualizar pela internet Pra ter acesso a rádio Basta clicar em R no controle de vocês Que vai abrir essa tela E colocar em Sunset FM Fica o pessoal Você colocou lá Escolheu a rádio Cricô Regula o volume aqui, ó Regula o volume aqui Entenderam? Ele pode aumentar, baixar E é só aguardar Que tela toca Entenderam? Só ver aqui Mas não vai tocar mais Ai, Jesus Deixa eu só vir aqui É um rebalho, né? Fica o pass Ó, vamos Deixar baixinho, né? Por favor Vai tocar reggae aí Até não querer mais Entendeu? Só que não é um negócio Que você pode trocar a música Só pode trocar a estação Ah, não quero escutar mais aquela Vou aqui Vou nem deixar tocar Pra não tiver de sotoragem Você pode escutar as rádios normais Aí dá certo E quando você quiser escutar Um reggaezinho Lá no teu caminhão Você liga aqui E deixa tocando Ó, lembrando Que essas rádios Não é toda hora Que você for lá E clicar Você vai trocar as músicas Entendeu? Ele vai colocar a grade Que eu coloquei lá de música Então tem que tocar a grade É, que nem eu falei pra vocês Não tem Ah, mas eu não gostei Se a gente tá tocando Que ele vai tocar a outra Não tem como se adiantar Ou atrasar Essas rádios aqui Elas são feitas Algumas delas com MP3 Entendeu? É, como eu falei Tem uns live stream E tem uns MP3 junto Esse MP3 Eu vou trocar uma vez por semana De vez em quando Eu vou lá E dou uma atualizadinha Dou uma trocada Pra quando você for lá Escutar a tua rádio Eu não tocar mesmo A música sempre Valeu? Então não tem segredo Acho que vocês entenderam, né? Explicando que é bem simples O mod chama rádio FPM em RAR Extrai ele Baixa Extrai ele Vai ter o live stream dentro Só copiar aquele arquivo ali De bloco de notas Colar lá Meus documentos Eurotrux Simulator 2 Ou Meus documentos American Truck Simulator Abre Cola ali dentro Substitui o que tem lá E deixa quietinho E não faz atualização Pela internet Não clica nesse botão Tem que clicar Apaga a rádio, tá? Aí tem que baixar de novo Pra fazer de novo Entenderam? Grande abraço pra vocês Espero que vocês curtem aí Os heads do Maranhão Selecionei uma grada Bem interessante ali Que não tem direito De autoragem Deixei ali pra vocês Curtir na viagem aí Só com aquele Sonzeira Estilo caminhão Do Brasil, hein? Grande abraço Deixa o like aí Se inscreve no canal Se não é inscrito Que aqui a gente Sempre tá inventando Uma bomba de modos aí Sempre tá fazendo Alguma coisa doida Pra vocês Grande abraço Fui